Oi, formandos, tudo bem? Vamos embora a nossa aula? Tranquilo, então. Eu acho uma pessoa muito interessante, gente. Ele é muito engraçado para explicar para você essa matéria aí. Coeficientes, raízes de uma equação do segundo grau. Eu vou ali, tomar um cafezinho e já volto, ok? Fica bem com o meu amigo. Estou todo atratado, porque eu estou correndo. Quero correr para encontrar a equação. Quero descobrir essa equação rapidinho as raízes dela, porque eu estou com pressa. Mas se eu estou com pressa, o que eu vou fazer? Acho que o A vale 1, o B vale menos 5, o C vale 6. Aí vem, delta igual, B ao quadrado, menos 4, A, C, X, V, aí vem. Delta igual, menos 5 ao quadrado, menos 4, menos 1, menos 6. Delta igual, 25, 25 menos 24. Delta igual, A1, depois vem. X igual, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2, A. X igual, menos, tendo 5, mais ou menos raiz de 1, sobre o quê? 2 vezes 1. Então vai ficar X igual a 5, mais ou menos 1, sobre 2. X linha igual, 5 mais ou menos dividido por 2, vai dar 3. 5 menos 1 dividido por 2, vai dar 2. Então, as raízes dessa equação é quanto? 2 e 3. Porra, mas não precisava correr tanto desse jeito. Por quê? Presta atenção na equação do segundo grau, quando A é igual a 1. Existe um segredo muito interessante. Presta atenção nas raízes aqui. Eu não encontrei 2 e 3. Presta atenção. 2 mais 3 é quanto? 5! 2 mais 3 é 6! A equação do segundo grau, eu posso resolver algumas delas por soma e produto. Por quê? O X linha e o X duas linhas somado dá o B de sinal trocado. E o X linha e o X duas linhas multiplicado dá o C. Então vamos dar um exemplo aqui. Acabou, acabou por agora, porque quando eu tenho a soma, é menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Então, por exemplo, ou seja, soma, o B de sinal trocado, mais 5. O C, o produto, vai dar quanto? 6. Que números que somados dão 5 e que multiplicados dão 6? Aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3 é 5. Então, por exemplo, quer dizer que X linha vai dar 2, X duas linhas vai dar 3. Outro exemplo aqui, X ao quadrado menos 7X, vamos aqui, menos 8 igual a zero. Soma das raízes, o B de sinal trocado, o B de sinal trocado, então vai dar mais 7. Produto das raízes é 1, menos 8. Quais números que multiplicados vão dar menos 8 e que somado a menos 7? X linha, X linha, X duas linhas, vem aqui, menos 8, para dar menos 8, poderia ir aqui, somado a 7. Menos 1, vezes 8, menos 1, vezes 8, dá quanto? Menos 8, menos 1, mais 8, dá quanto? 7. Só isso, outro exemplo, X ao quadrado mais 4X, vem aqui, menos 5, igual a zero. Vem novamente, soma o B de sinal trocado, menos 4. Produto é quem? É o menos 5. Quais são os números multiplicados dão menos 5 e que somado a menos 4? X linha, X duas linhas, vai dar o quê? No caso, menos 5 e mais 1, porque menos 1, mais 1, vezes menos 5, dá menos 4. Menos 1, mais menos 5, dá menos 4. Menos 1, vezes menos 5, dá menos 5. Último aqui, X ao quadrado, menos 2X, menos 3, igual a zero. Soma o B de sinal trocado, produto, o C, menos 3. E como multiplicado, dá menos 3 e somado a 2. X linha, X duas linha, menos, vai dar mais 3, menos 1. Menos 1, vezes 3, dá mais 2. E menos 1, vezes mais 3, dá menos 3. Só isso. Mas uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês sabem, por somo produto, você tem que saber duas coisas. Regra de sinais, que é deve e tem, porque o B é a soma delas com sinal trocado. E o produto, que é o C. Então, você tem que saber muito bem, tabuada. E saber o quê? Adição e subtração de números negativos. Voltei, galerinha. Então, gente, assim, ele é meio aloprado, né? Não sou assim, não, tá? Então, vamos lá. Eu estou tranquila, eu estou bem confortável, não estou apressada. Vamos entender o que ele passou para a gente. Vamos lá. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ela é completa. E através da soma e produto, eu posso obter as raízes. Como assim? Explorando lá o vídeo, soma menos B sobre A. Produto é igual a C sobre A. Analisando essa equação, eu tenho o meu B, que é menos 7. Jogando na fórmula, eu tenho a soma igual a 7. O meu C é igual a 10. Jogando na fórmula, o meu produto vai ser igual a 10. Então, a soma e o produto da equação, 7 e 10. Como é que disso aqui eu posso chegar nas raízes? Soma e produto. Gente, como o professor falou, tabuada. Primeiro produto, mas depois eu posso chegar na soma. Na tabuada, quem me dá 10? Eu tenho 2 e eu tenho 5. Só que aqui é menos 7. Então, se eu tenho na soma, menos 2 com menos 5, eu tenho menos 7. E na multiplicação, menos 2 vezes menos 5, eu tenho 10. Então, vamos lá. Se você não quer aplicar o básica, porque assim, um recurso rápido, ainda mais que na preparatória, cursinho, prova, a soma e o produto é uma boa dica. Pela soma e o produto, você chega às raízes. Só que tem que estar afinado, tanto na regra de sinais, quanto na tabuada. Então, vamos lá, gente. Aqui eu tenho, ó, calcule o valor de m na equação 3x ao quadrado, menos m, mais 2x, mais 5, igual a 0. Para que a soma de suas raízes seja igual a 4. Então, vamos lá. Soma, fórmula da soma, S é igual a menos B sobre A. Preciso saber que meu A é igual a 3 e o meu B é igual a menos m, mais 2. Jogando na fórmula, o que eu tenho? Pessoal, olha, ó, que a soma seja igual a 4. Esse, esse aqui, não é esse de soma? Aqui vou colocar o meu 4. 4 é igual, quem é o meu B? Menos m, mais 2. Menos que é da fórmula, abre o parênteses, menos m, mais 2. Fechando aqui, 4 é igual, esse vilão não está aqui à toa, pessoinhas. Distributivo, então vou ter m, menos 2 sobre 3. O meu m era negativo, ficou positivo. O meu mais 2 positivo, ficou negativo. Usando esse vilão aqui. Bom, aqui eu tenho o meu famoso crux credo. Vai multiplicar entre os termos. Eu tenho m, menos 2, igual a 12. Arrumando a casa, m é igual a 12 mais 2, m é igual a 14. Então, para que a soma aqui seja igual a 4, o meu m aqui tem que ser igual a 14. Para casa, página 43, exercício 20, página 46, exercício 26. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E aí, o meu m é igual a 13, 15. Porque eu tenho lá, o meu m é igual a 14. E aí, o meu m é igual a 15.